O Luca já vazou pra casa da tia dele, vou lá buscar meu macho Meu Deus, plantou uma macaxeira na caixa de correio É uma cidade do Nordeste que faz um frio essa Penedo, viu? Meu amigo, o inverno aqui é inverninho mesmo, sabe? Gente, vou dizer ao Luca que vocês estão fazendo festa na casa dele, viu? Vou avisar, viu? Meu Deus Diga E eu fui atrás do Luca na casa da tia dele e ele estava na boate lá de casa É bom que não é passeado O caminhão está ali Fazendo o que aí? Hoje é São João, né? Fez foi o Griga Onde é, tá aí? Tá, quer o que? Pegar uma colher dessa aqui De pau? Hum Meu Deus Quer um carro desse? Quer um carro desse? Quer um carro desse? Vem aqui, rapaz Não quer um carro desse, não? De jeito nenhum Não gosto, não É um carro muito baixo Olha Pra mim não gosto, não Só gosto de carro alto É mesmo? É Passado, como é exigente Ei Quer um milhão de reais agora na conta? É? Quer um milhão de reais agora na conta? Não, tá não Um milhão? Não, não, tá não Oxe, um milhão? Não, não, tá não Vixe Oxe Ai Ai, preto Ai, ai Tá me suja Me suja de verdade, véi Por que? Porque você estava aqui Oxe Você ama isso aqui, é? Esse lugar? Amo Sério? O lugar que eu mais amo na casa Mal fica aqui Esse quadro é lindo Foi o Diogo que deu a gente O Diogo deu esses dois também aqui, ó Gente, vocês sabiam que tem um monte de clipe que eu já participei? Depois eu vou botar pra vocês algum Esse aí foi um do eles, ó Olha aí o lado do xerife, ó Hehehe Hehehe Hehehe